E seguem foragidos os adolescentes suspeitos de matar um comerciante de 41 anos ontem em Rio Preto. Repórter Fernanda Marion está ao vivo na cidade e tem todas as informações pra gente. Fernanda, bom dia pra você. Me diz uma coisa, a polícia já tem pistas desses criminosos? Ainda não, Jéssica. Eles continuam foragidos, conseguiram fugir aí depois do crime. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a nossa programação. Esse crime aconteceu na madrugada de ontem. O André Luiz Mingorance, de 41 anos, comerciante, estava no apartamento dele, no bairro Cacique, aqui em Rio Preto, quando dois adolescentes tentaram invadir o local. Um desses adolescentes logo começou a atirar, quatro tiros acertaram a cabeça e o ombro do comerciante. Ele chegou a ser socorrido pelo corpo de bombeiros pra UPA, pra unidade de pronto atendimento Tangará, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele, inclusive, foi enterrado hoje no cemitério São João Batista, aqui em Rio Preto. Vale a gente falar que, além do comerciante, estavam no apartamento também a mãe dele e mais três crianças. E, por sorte, nenhuma delas ficou ferida. A polícia suspeita que o crime tenha sido motivado porque o comerciante tinha chamado a atenção desses adolescentes com relação ao tráfico de drogas, com relação à venda de drogas ali perto do condomínio, nesse bairro Cacique, aqui em Rio Preto. Por isso, a principal hipótese da polícia é que esse crime tenha acontecido em retaliação, até porque ainda não há informação se algum objeto foi roubado da casa. A polícia continua investigando o crime, primeiro pra identificar e localizar esses adolescentes e também poder apreendê-los e responsabilizados pelo crime grave que eles cometeram. Jéssica. Infelizmente, mais uma tragédia aqui pra nossa região. Fernanda, qualquer novidade desse caso, você pode chamar aqui a gente novamente a qualquer momento. Obrigada e um ótimo trabalho pra você.